Márcia, parabéns pela sua decisão. Eu sei que existe desempontos. Prefeito, você tomou a decisão mais acertada da sua vida. Realmente você demonstrou para lá de ato que você ama essa cidade. Você corria muito, com a prefeitura na mão, e se eu sou o prefeito, eu vou continuar a prefeitura. Mas você abriu mão dessa oportunidade sua em benefício da sociedade para saber que o momento melhor hoje é do João Bandeira.